Fala galera, beleza? Eu vou de volta com mais um vídeo pra vocês. Mano, o assunto de hoje é uma coisa muito séria. Muito séria mesmo, pra gente comentar aqui. Já vai acontecer e isso ainda acaba sendo preocupante mais além disso. Simplesmente a Sony está fazendo iniciativas de tirar o que você tem. Exatamente. É simples isso. Tirar o que você comprou da Playstation. Vamos comentar disso, passar a opinião. E antes, clique embaixo no gostei pra ajudar o canal. Se inscreve, se você é novo, ativa todas as notificações no YouTube e não manda o nosso pra vocês. Inclusive o Vizem acabou de ligar o som ali. Se sair aqui eu pego desculpa. E eu vou falar meio atolando aqui pra não sair também. Só antes de iniciar, avisando vocês, procure gift cards diversos, jogos também de Playstation, Xbox e até o hang no iFood. É na Rei dos Coins, tá aqui na descrição. E a The Play Games com as promos de carnaval está rolando com os melhores games de Playstation. Todos os últimos lançamentos, melhor custo possível. A maioria dos games tá 100, 100 e pouco, até menos do que isso. E DC não tem os mais antigos, só tem jogados, cara. Tem Hogwarts Legs, Battle 4 e meio, tudo por 100. Tem o UFC 24, custo histórico também, sem pila também. Gran Turismo 7, sem pila. Tem muita coisa, confere essa categoria que está aqui embaixo. Além também da Flix, que a gente sempre avisa aqui pra vocês. Que com um custo único, custo de um game, você vai pra um período. E você pode escolher os games desejados pra jogar. Entre os antigos ou os novos lançamentos. E pelo período, sair game, entra também. O link está aqui na descrição e tem o Zap aqui embaixo, galera, pra vocês tirarem a sua dúvida. Pois bem, vamos lá pro assunto. Olha só. Até essa semana mesmo, eu trouxe um vídeo aqui no canal, mas de notícia. E passei ela bem rápido. E eu não tinha visto a gravidade disso daqui. E agora vendo a gravidade disso daqui, juntando com outras informações que vamos tendo. A gente vai passar isso. Que é o quê? Sony tirando conteúdo, como a gente falou. Tem aquela plataforma de stream, né? Do Playstation. É da Sony, tem no Playstation. E a galera usa em peso. Principalmente quem gosta de anime. Que é a Funimation. E a Funimation, galera, ela vai ser encerrada. Só que o negócio dela ser encerrada... Tipo assim, beleza. Foi encerrada, você paga assinatura. Não vai pagar mais, tal. Porque não vai existir. Mas, se fosse só isso, tava de boa. Porque a Funimation, ela tem conteúdos vendidos dentro dela. Muitos animes ali que... Só comprando que você teria acesso. E muita gente com certeza comprou. E agora a plataforma fechando, você não acessa. Simplesmente. Não acessa mais o que você comprou. A Sony tá tirando pra trás isso. Por causa de contrato com empresa de filme. Dos animes, no caso. Aí ela vai fechar a plataforma. E vai migrar pro Crunchyroll, né? A Funimation vai migrar pro Crunchyroll. Quem tem assinatura. Só vai fazer essa migração aí. Mas e quem comprou os conteúdos lá dentro? Filmes. Essas coisas. Pagou. Não vai ter como acessar. Porque aqui ainda na matéria fala o seguinte. Que não vai ser incluído. Se liga. Olha o que foi dito, ó. Por favor, Nortica Crunchyroll. Que é a plataforma que vai ficar atual aí. Que a Funimation vai fechar. Não suporta atualmente as cópias digitais da Funimation. Não suporta. Ou seja, o que significa que as cópias digitais anteriormente disponíveis não serão suportadas. Aí o cara comprou um monte de filme. Comprou um monte de coisa. Vai perder tudo, cara. E vai ficar por isso. Simplesmente por isso. Sony vem. Ah, teve contrato com as empresas. Tivemos que finalizar os contratos. E vão ter que fechar. E quem comprou, dane-se. Fica por isso. Simples assim, né? Cara, pelo amor de Deus, cara. Isso é uma palhaçada. E cara, a gente já vale mencionar, encaixando aqui no vídeo, sobre o que a Ubisoft falou também recentemente. Já falei disso aqui no canal, mas vale mencionar aqui também. A gente tá num momento que a gente prevê que o que a gente compra não é nosso. De digital. Não é nosso. A própria Ubisoft falou, com as suas próprias palavras, que falando de jogos digitais, que ainda é pior, jogos mesmo. A Ubisoft falou que a galera tem que entender que você vai jogar o jogo sem você ser dono do jogo. Ou seja, você compra o jogo e com o tempo, se você não entrar no jogo, não entrar na conta ali, ela tem o direito de pegar o jogo seu e tirar o seu jogo. Simplesmente isso. Porque você já jogou, não tá jogando mais, então vamos tirar de você. Simplesmente. Cara, olha o tamanho do absurdo disso. O tamanho absurdo. As empresas, cara, eles estão com essas ideias malucas, igual a Ubisoft. Pelo jeito, a Ubisoft quer o quê? Que a galera compra um jogo, aí depois jogou e tal, passou um tempo e não joga mais, vai lá e tira da pessoa. Pra depois comprar de novo? É assim? Cara, isso aí é inacreditável. Isso pra começar a acontecer é bem provável, cara. Porque a garçona fazendo isso que é fanimate, ela pode muito bem começar, talvez, a fazer com os jogos também. Igual a Ubisoft já tem essas ideias loucas, né? A Sony também pode fazer a mesma coisa. Às vezes um jogo ali dentro da plataforma, quer tirar da plataforma da Playstation e aí? Tirou da plataforma, você comprou, você não vai usar mais. Tirou lá de dentro. E se começar a acontecer isso? Isso é uma coisa que a gente já tem que comentar aqui e a gente já tem que passar a nossa indignação. Isso não pode acontecer jamais. Esse caso da fanimate aqui já foi um dos casos agora, recente. E a galera que comprou filmes e essas coisas lá dentro, que a fanimate ela não tem só o stream, né? Que você vê filmes ali e tal. Tem também aquela questão da compra de filmes. E quem comprou vai perder, entendeu? Já começando por aí. Isso é inacreditável, tá? E 2 de abril vai fechar a fanimate. E cara, passando essa informação pra vocês e essa indignação mesmo a respeito disso. Uma palhaçada tamanho. Vocês acham, comentem aqui embaixo, galera, sobre isso. Vamos falar de algumas news agora, galera. A Ubisoft não está preocupada com o lançamento de GTA 6. Sim, isso acabou de sair. E por quê? E pra que ela estaria preocupada, né? Porque ela tem vários títulos pra lançar no mesmo ano do GTA 6. E com isso, né, cara, a gente tem aquele negócio. A mesma coisa aconteceu na época do GTA 5, cara. Quando o GTA 5 foi lançar, todos os estúdios tinham medo de lançar o jogo no ano. Principalmente perto do lançamento do GTA 5 na época. Porque a gente sabia que todo mundo ia dar preferência no GTA. Aquelas pessoas que, por exemplo, podiam comprar um jogo só naquele momento. Qual jogo ela ia comprar? GTA. Ia dar preferência. Então todas as empresas cagam pra... Assim, tem medo. Medo, medo, medo da Rockstar. Por quê? Os jogos dela, quando lança, lança pra lançar bem lançado. Simplesmente tem jogo perto. E a pessoa, como eu falei, tem público que, tipo, não pode comprar dois, três jogos ali de uma vez. Muitos compram só um naquele momento e olha lá. E assim, esses muitos, vai dar preferência sempre pro maior, né? Isso é de fato. Por isso que os estúdios têm medo quando a Rockstar vai lançar um GTA. Um jogo, né? Não é nem GTA, né? É um jogo em si. E tem aí a Ubisoft, né? Com grandes lançamentos pra esse ano em diante. E com os títulos de Assassin's Creed e Codenome Red. Star Wars Outlands também. Estão atualmente em desenvolvimento. No entanto, vai ser um ano histórico pra Ubisoft. E a indústria em geral pra eles. E 2025 tem jogos previstos da Ubisoft. Bastante, segundo eles. Muitos jogos. E aí, eles não estão preocupados. Aqui fala, ó. Certamente assusta muitos desenvolvedores, né? Que esperam lançar seus jogos no mesmo ano. A Ubisoft não parece estar preocupada com isso. Em mais recente reunião com investidores, o CEO lá da Ubisoft. Diz que não está preocupado com o lançamento do GTA 6. Pelo contrário, ele enxerga isso como algo positivo. Pois atrairá mais jogadores para a indústria. Não, isso realmente. Mas assim, pro próprio jogo dela em si. Eu já não sei, já posso discordar um pouco. Porque, cara, vai de estilo também, né, mano? Jogo é assim. Eu acho assim, eu penso. Que quem vai comprar jogos nesse momento ali. Compra, se o cara puder, né? Ele compra o GTA. Compra se ele for fã de jogos da Ubisoft. Compra a Assassin's Creed. Compra esses jogos que ela tiver que lançar no ano. Do mesmo jeito. Agora, aquele que é limitado. Aí, como eu falei. Preferência. Não tem jeito. Preferência sempre vai ocorrer. Enfim. Embora não saiba quando o GTA vai ser lançado oficialmente. O CEO da Ubisoft acredita que deve chegar apenas ali em um momento. E o que significa que a Assassin's Creed será lançado um pouco antes. Ou bem perto. E eles não estão preocupados com isso. É. Fiquem preocupados, não. Acho que a Ubisoft também tá nem aí, né, cara? Eles lançam cada jogo. Agora, Skin Bones lançando aí. Jogo que eles mesmos não estavam nem animados e lançando. A Ubisoft faz quantidade, né, cara? Apesar que Assassin's Creed e Far Cry, pra mim, é as franquias melhores da Ubisoft. Não tem como. The Crew também gosta bastante. Enfim, comenta aí. O vídeo foi esse. Tamo junto. E até o próximo. Falou, galera.